Ei, gostou? Leva pra casa minha dota Ei, gostou? Leva pra casa minha dota Sentado na minha píroca, não quica na minha píroca Rebola na minha píroca, não quica na minha píroca Sentado na minha píroca, não quica na minha píroca Rebola na minha píroca, não quica na minha píroca Vai novinha, vem jogando, vai fazendo movimento Ela vai, descendo o caboceto, ela vem batendo Vai, vai, descendo o caboceto, ela vem batendo Ela vai, descendo o caboceto, ela vem batendo Vai, vai, descendo o caboceto, ela vem bombendo Ela vai, descendo o caboceto, ela vem bombendo Oerrinha, chapinha? Joga o burdown na pica Morena, burfia? Joga o burdown na pica Morena, Uifinha, Thiago Pudó Neu busca Loerinha, Japinha, Thiago Pudó Neu busca Morena, Uifinha, Thiago Pudó Neu busca Tó, 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 Tó Fiz esse filtro basso num barulho chamado o resto é tepreesê Ei, gostou? Leva pra casa minha dota Ei, gostou? Leva pra casa minha dota Sentando na minha píroca, não quica na minha píroca Rebola na minha píroca, não quica na minha píroca Sentando na minha píroca, não quica na minha píroca Rebola na minha píroca, não quica na minha píroca Vai novinha, vem jogando, vai fazendo movimento Ela vai descendo o caboceto, ela vem batendo Vai, vai, descendo o caboceto, ela vem batendo Ela vai descendo o caboceto, ela vem batendo Vai, vai, descendo o caboceto, ela vem batendo Ela vai descendo o caboceto, ela vem batendo Loirinha, chapinha, joga o budão na pica Morena, ruivinha, joga o budão na pica Noerrinha, chapinha, joga o putão na boca Morena, uifinha, joga o putão na boca Noerrinha, chapinha, joga o putão na boca E aí tudo fang oficial, esse canal é mais que pelo de crapo DJ Felipe, né? Fazendo um barulho danado O resto é TBT, ladrão